Ai, ai, arrombado Essa porra Meu Deus Toma essa merda logo, porra Está terminando Surpresa! Ih, eu estou louco Você parece perfeito Caralho, não é essa, Leon? Não era ele Na verdade, era ela Eu não sabia Não acredito Caralho Caralho Ele está vivo Que porra é essa? Que? Que? Você deve estar aqui Caralho Por que se inscrever com o Joker? Chega, Caralho Vamos fazer isso Ai Ui Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Essa porra Nem me acerta Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Mano, está fácil demais Esse cara Não vai ser só isso Não vai ser só isso, né? Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Não vai ser Não vai ser fatia, fatia ele o que é isso? ai, correu de novo ele correu de novo mesmo, que merda mano que porra é essa? como não viveu isso eu nem sei porra ximaria ai, ele não morreu ximaria é óbvio que ele não vai parar assim para o meu tratamento de spa eu quero dizer, não é como você tem uma garota para salvar mais não é mais, não é? ahahahahah oh, eu me desculpe muito bem Uma mudança de cenário vai ajudar a reduzir a Bane? Nossa Velho Tá, tá, entendi, entendi Porra, caralho Porra Meu Deus, a boquinha dele Pega essa cura logo Porra Nossa Podo voar Malu Malu, toma isso logo Porra, para de graça Aleluia Vem do meu caminho, Batz Eu tenho uma data com a imortalidade Não, não, não Vixe, Maria Matou o Carlos Matou o Carlos Ele tá bem, ele tomou metade desse negócio aí, tá bem? Quick, the cure What are you waiting for? Come on I killed your girlfriend Poison, Gotham and Hell It's not even breakfast But so what? We all know you'll save me Every decision you've ever made Ends with death and misery People die I stop you You'll just break out and do it again Think of it as a running GAAAHH NOOOOO Matou o Fladakut Ah, you, happy now Do you want to know something funny? Even after everything you've done I would have saved you You know, that actually is Pretty funny I would have saved you 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SP surrounded EM BIA É aqui? Vamos lá, deixa Sai Sai, menina É um cara com a arma lá do outro lado, eu vi Eu vi que o braço dele tava meio estranho Ah, não Mano, eles conhecem a mulher gato, velho, que legal Não é só o Batman que é Que é Nossa, o menino caiu Nossa Nossa Chiquérrimo, desviando o dos das facas O que é O que é isso? Não acho que eu já vi o Boss Catwoman's here Caralho Você tem que chamar de aberração ao Batman Mas não a mulher gato Ela mostra o rosto Ela é bonita Logo não é aberração O Batman não mostra o rosto Você não sabe se ela é bonita ou não Se ela é bonita Se ele é bonita ou não Ela é bonita ou não Ela é bonita ou não Ela é bonita ou não Mano, eu não tomei nem um hit 67 67 Por que que o negócio ali sumiu? Vou até pegar Vou até pegar A realidade de combate Pra onde eu vou? É aqui? Não, não é aqui não Nossa, o traje dela também Ué, não é aqui não Ah tá, é aqui sim Ah tá, tinha que segurar Eu sou imbécil Eu sou em deota Apareceu aqui O tubarão ainda tá aqui O que é isso? Nossa senhora Nossa senhora Cristo Eu tô olhando para lá Eu sou tão feliz Eu sou Essa é a chance Pra glória A palavra é O que o Senhor morreu Nós todas E nós todos A ver o que aconteceu A porra Que nos chamou Foi A porra Arkham Somos o futuro Gotham Semdo Semdo Sem десятão Nos Somos Cut Vê 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 Não, porra Porra, eu nem abri aqui, né Nem dá pra abrir Ai Mas tinha um cara aqui, velho Arrombado do paralho Vamos virar aqui? Não Se não, né, demônio Aí já era, acabou a Arromba Porque eu não peguei Balístico Over here, agora, eu encontrei alguém Amei, nem um pouco o visível Esse silencioso Ela está aqui Eu disse que ela ia vir Pegue-a! Isso, exatamente Isso, exatamente Oh, Deus Que porra é essa? Ótimo, agora Os filhas das putas vão ficar juntos Eu disse que ela ia vir aqui Tira-a, tira-a 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 Tá bom, né Beleza O cara me vila da puta merda Ah, mas o cara se afogou Sai daí, seu animal Tira-o 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 Mano, eu quero muito saber se ele vê Eu estou matando o cara atrás dele Nossa, mas que time de merda, velho Puta que pariu Eu sei o que você está fazendo e não vai funcionar O que é isso? O cara caiu Não está todo mundo caindo ali Não está todo mundo caindo Ah, eles estão caindo na minha bolinha Ainda tem três caras, velho Três, ô caralho, tem quatro caras Você conhece isso, certo? O cara caiu Oh, não! Foi isso outro? Oh, eu não consigo quebrar Mano, será que eu tenho que matar Ou duas caras, velho? Isso é tudo que eu preciso Ah, velho, caralho Eu apertei Eu apertei pra ser filha da puta Puta que pariu, velho Eu vejo o que você está fazendo Eu vejo o que você está fazendo Como você vai usar essas coisas se elas não estão aqui? O que você está esperando? Ai, parece que eu tenho que matar ele mesmo Está com quatro caras de novo Eu matei um cara já Pelo amor de Deus O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?